O relato é curto e grosso Desses sorumbos poveiros Lá pela boca da noite começavam o entreneiro As moças bem rebocadas Saia curta, aguantecheiro Randebunhando na sala, dando seca pro caiteiro O relato é curto e grosso Desses sorumbos poveiros Lá pela boca da noite começavam o entreneiro As moças bem rebocadas Saia curta, aguantecheiro Randebunhando na sala, dando seca pro caiteiro Randebunhando na sala, dando seca pro caiteiro Bolê a perna genésio, que a bailante é de primeira Deixe a garruxa na copa, pra não me fazer besteira A tia carulha das guapa e não tolera, bagaceira É muito taura, porreado, jalão, as cadeiras Empurra, empurra na medida da grossura Empurra, empurra na medida da grossura Que eu sou letrado na escola da tia carul Que eu sou letrado na escola da tia carul Se ouvis grito da marvada, doutrinando as rapariga Aconselhe esses machos, que aqui eu não quero briga Vamos dançar com respeito, sem espolar as barriga Passam os omigas, tá aí, não vem o fim de mexiga Tia carula foi rainha, neste pedaço de mundo Até mesmo Teixeirinha cantava nestes surungos Dá uma saudade baguala, na alma de um piramundo Que aprendeu dançar vaneira Nas tasca de passo fundo Empurra, empurra na medida da grossura Empurra, empurra na medida da grossura Que eu sou letrado na escola da tia carul Que eu sou letrado na escola da tia carul Já carula foi rainha, neste pedaço de mundo Até mesmo Teixeirinha cantava nestes surungos Dá uma saudade baguala, na alma de um piramundo Que aprendeu dançar vaneira Nas tasca de passo fundo Empurra, empurra na medida da grossura Empurra, empurra na medida da grossura Que eu sou letrado na escola da tia carul Que eu sou letrado na escola da tia carul Queremos mais uma vez avisar A todos que aqui presentes frequentaram a escola da tia carula Que podem pegar seus diplomas na saída Inclusive o doadão está aqui na minha mão, inclusive Inclusive